Bom dia, povo feliz! Ou boa tarde, ou boa noite! Olha só o cenário, ó! Ó, jabutizeiro tomando seu chimarrão, jabuti estacionado, e nós dormimos aqui no meio da Floresta Amazônica, no município de Sinop, no Mato Grosso, aqui é a região amazônica. E eu vou ver se eu encontro algumas flores para poder gravar e compartilhar com todos vocês. Então vamos comigo ali, ver se tem flores nessa Floresta Amazônica. A gente dormiu bem aqui. Chegamos ontem à noite. Vai sair vídeo completo no canal Jabuti no Torrom. E eu já vi algumas florzinhas. Apesar de agora ser período de poucas flores. Mas quando a gente vai devagarinho, com o tempo, a gente encontra. Gente, e o som da floresta é um espetáculo. É uma sinfonia de muitos sons diferentes. Sinfonia de aves. Eu vou com um olho nas flores e outro na estrada. Porque onde tem muita onça, olha a borboletinha que linda, gente. Que linda essa borboleta. Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom, porque se chega perto ela não para. Ah, já voou mais para longe. Aqui é uma estrada que dá acesso à fazenda dos amigos Cecília e Valmir. A gente já esteve com eles. Ui! Que susto! Deve ser uma lagartinha que voou. A gente já esteve com eles outro dia e pediu autorização para a gente poder estar parando aqui na estrada. Que é uma estrada quase que particular deles. Deles e do seu Manuel. Tem toda uma área de floresta antes de chegar na fazenda que também pertence à mesma área deles. E depois a fazenda. Nessa região tem castanheiras. Só que aqui está bem distante do rio. Então, nesse período de seca, é mais difícil encontrar os animais selvagens. E aí está, gente. Olha a beleza. Tomando o sol. É muito lindo. Aqui já são as sementes. Ou são as flores. São as flores. Bastante branquinhas, assim. E ali no alto tem uma flor amarelinha. Mas vai ser difícil pegar a imagem. Vamos ver. Cadê a florzinha? Ali elas. Bem bonitas as flores amarelas. Aqui eu já me afastei um pouco do jabuti. Mas sempre de olho. A gente fica bem atento porque lugar onde tem onça sempre é perigoso. Apesar de a gente não fazer parte da cadeia alimentar dela, é perigoso. E a mata é fechada. Passaram muitas araras. E agora estou ouvindo o som das araras de novo. Vamos fazer um passeio aqui. A parte ruim nesse período de seca é que tem carrapato. Depois dá uma coceira. Onde os bichinhos pegam. Mas é muito, muito bom poder estar assim. Na beira da floresta. Deixa eu ir ali do outro lado que ali tem flores do maracujá do mato. Elas se destacam de longe, gente. Olha só. São muito bonitas. Pena que dá bastante mato para chegar nelas. Elas têm gravado e longe. Vamos ver se eu consigo chegar mais perto aqui. Bem ali tem um. É uma flor bem bonita. De um vermelho sangue. Aqui tem uma copada. Está cheia de cachos de flores. E as abelhinhas vêm em busca do mel. A copada da palmeira. Bem bonita também. E aqui tem uma moita de um matinho. Parece uma espécie de anjica. De longe pareceu a avenca. Olha como são bonitas as folhas. Bem bonitas. E os vários tons de verde. Essa é uma... É um dos atrativos para mim quando a gente para na beira da floresta. Eu gosto de observar os vários tons de verde. Esse aqui eu nem sei mais se é flor ou é semente já. E eu já estou voltando para casa. Porque o Dócio está me cuidando. E bem ali tem uma palmeira tucumã. Essa palmeira que dá os frutos do tucumã. Que a gente provou lá em Roraima. No Amazonas. O tronco é todo espinhoso. É uma das várias espécies de palmeiras que tem aqui na floresta amazônica. São muitas espécies, gente. O Brasil é riquíssimo em espécies de palmeiras. E aqui, gente, olha os cactos que vieram lá de casa. A gente tirou aqui para fora porque estavam no corredor. E aí estava enroscando os espinhos. Esses vão para a doação. Estão bastante judiados. E vão para a doação ali para a Cecília. Estão meio amontoados aqui. Olha a quantidade de filhotinhos. E agora vamos seguir mais um bocadinho aqui no meio da floresta. Agora de Jabuti. Ali no alto, a florada do cipó. No chão tem a florada do cipó São João. Muitas, muitas borboletas. Mais uma florzinha ali no chão. Parece de cipó, que é de cipó. Lá no alto tem flores amarelas. E olha que linda a floresta. Imagina quantos segredos nos esconde essa floresta. Quanta vida animal e vegetal. E olha que tem a flor na floresta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse registro. Vou continuar buscando... Olha, barulho de peixe no ato. A gente está na expectativa de registrar algum animal selvagem aqui. E aqui tem muita onça. Espero que vocês tenham gostado de mais esse registro. Vou continuar buscando as flores. E por hoje vou me despedindo. Agradecendo a Deus mais essa oportunidade de poder ter o privilégio de estar no meio da floresta amazônica. E agradecer a todos vocês que estão vendo os vídeos, estão colocando comentários. Muito, muito obrigada. Beijos, beijos!